Nasceu um dia, quando o vento manto ia, e o céu mais prolongado. Bom gente, eu vim aqui pra matar a curiosidade de um monte de gente. Já vieram perguntar, você tá sabendo do restaurante português que vai abrir? Diz que vai ser show, e não sei o que. Já ouvi um monte de perguntas. E vou matar a curiosidade de vocês, assim como a minha. Eu estou aqui com os proprietários, com a Bárbara e o Hugo, os proprietários dessa novidade gastronômica aqui da cidade. E aí Bárbara, tudo bem? Tudo certo. Muito ansiosa, né? Pra abrir o restaurante, não vemos a hora. Eu imagino. E o Hugo, gente, vocês vão perceber que ele tem um leve sotaque, ele é original. Eu sou original português, então ainda bem com o sotaque bem carregado. Mas também estou muito ansiosa por poder apresentar os produtos que nós fazemos aqui em Indaiatuba. Bom, eu quero que tu me conte brevemente a história do Dona Maria. Ele já vem de Aleimar. Então, o Dona Maria é um projeto entre três irmãos, três irmãos apaixonados pela gastronomia. Portanto, nós somos de uma família originária portuguesa, no qual as minhas avós, e neste caso a minha visa-avó também, já vem nesta parte, o trabalho profissional já era a cozinha, não é? Então, eu estou habituado à boa gastronomia portuguesa. Entretanto, a minha área de formação e a área de formação dos meus irmãos não tinha nada a ver com restaurantes. Mas esta paixão de receber os amigos em casa, a paixão de cozinhar, da arte, dos temperos, acabou por nos chamar para esta área de atividade. O Dona Maria tem, sensivelmente, sete anos. Nós estamos sediados bem no centro histórico da cidade de Guimarães, que é a primeira cidade portuguesa, que é a cidade onde nasceu Portugal. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês forem lá no restaurante, tem que bater um papo com ele, porque a história é muito interessante. Ele contou um pouquinho de Guimarães, é um lugar que me deu, assim, muita curiosidade para conhecer. Guimarães é uma cidade sensacional. Indeia-Tuba, nós escolhemos Indeia-Tuba precisamente por também ter um pouquinho de Guimarães, não é? Indeia-Tuba é uma cidade pequena, é uma cidade simpática, não é? Uma cidade interior e Guimarães tem um pouquinho disso também. As pessoas são muito bairristas e, então, Indeia-Tuba tornou-se a cidade eleita, precisamente por causa dessa questão da simpatia das pessoas, não é? Mas isso tem a ver um pouquinho também com a história da Bárbara. Por que Indeia-Tuba, Bárbara? Conta para a gente. Babi. É, Babi, fica mais fácil. Eu frequento Indeia-Tuba desde que eu nasci, eu tenho, vou fazer 28 anos, então, há 28 anos eu venho para Indeia-Tuba todo final de semana. Indeia-Tuba, né? Eu sou praticamente. E sempre foi o nosso sonho morar em Indeia-Tuba. Eu sou de São Caetano, né? São Paulo, só que nós sempre amamos Indeia-Tuba. Então, nós temos muitos amigos, família, tem muita gente aqui em Indeia-Tuba que nós conhecemos. E esse ano, esse ano não, né? Que a gente já está em 2020. Ano passado, graças a Deus, nós conseguimos mudar a empresa para cá, que é a empresa da família, né? E junto, eu vim para Indeia-Tuba. E antes disso, explicar como que eu conheci esse português, né? Eu fiz gastronomia e quando eu terminei o curso, eu fui para Guimarães trabalhar. E o restaurante que eu trabalhava era exatamente ao lado do Dona Maria. Então, eu acabei conhecendo esse gordinho pela janela do restaurante. A gente ficava paquerando e acabei indo para Portugal de vez, né? Fiquei dois anos lá e aí a gente viu que... Paixão pela janela. E como foi isso? Chega uma brasileira toda charmosa do teu lado, fala sério. Foi maravilhoso, né? Não tem como não. Mas foi difícil, não foi fácil não. Então, eu ganhei uns torcicólogos de olhar tanto para a janela porque não foi fácil. Mas, no final de contas, acabou por dar tudo certo, né? E a Babi apresentou-me o Brasil, que é um país maravilhoso, que é um país que eu amo do coração. E agora, graças a Deus, estamos cá para viver e para termos, no fundo, para acabarmos por ter a nossa cota parte aqui no Brasil, a nível profissional. Que acabo por estar muito desesmado com isso, né? Principalmente no momento que o Brasil está a passar nesta questão de transação. Então, eu acho que acabou por ser uma ligação perfeita, né? Com certeza, vocês estão trazendo uma gastronomia, mais gastronomia de qualidade, para a qualidade de vida que tem em Dayatuba. Agora, me conta, só um pouquinho, para deixar o pessoal com água na boca, tu me contaste, tu me falaste sobre alguns pratos que eu fiquei realmente... sonhei com eles. O Dona Maria acaba por ser um restaurante que trabalha com alta qualidade e produtos de muita qualidade, né? O carro-chefe do Dona Maria é a Francesinha, que é um lanche que não existe aqui no Brasil e que acaba por estar envolvido num grande secretismo, né? Porque a Francesinha é um prato contemporâneo português, que vem da minha avó, não é? Que passou, a receita passou para a minha mãe e da minha mãe passou para os filhos, né? Dois estão em Portugal, um está no Brasil, então a receita acaba por estar aqui também, né? E só aqui ainda é tudo. E só aqui ainda é tudo. E esse é o carro-chefe do Dona Maria. Depois temos toda uma gama, desde o marisco, do camarão salteado ao alho, o bacalhau, que vamos dizer, isso é obrigatório, né? Os pratos de bacalhau feitos com produtos de primeira linha e depois os petiscos portugueses, tradicionais portugueses, que vamos trazer e vão acabar por fazer parte da nossa lista, né? Nos quais há alheira e massa fila com molho de framboesa, que é um petisco delicioso. E muitos outros, né? Como cogumelos, salteados, que são muito habituais em Portugal. O próprio presunto, que para vocês aqui é o parma. Quer dizer, vamos ter uma variedade de produtos deliciosos, né? Bom, gente, o polvo, amo o polvo. Estava esquecendo o polvo. Vocês não têm noção do que deu água na boca. Eu imagino que vocês aí também estão previsto para quando, Babi? Então, nós acreditamos que final de fevereiro, começo de março. Porque nós queremos dar uma formação boa para os nossos clientes, nossos clientes, não, desculpa, nossos funcionários. Porque nós acreditamos que funcionário que trata bem o cliente, o cliente sempre acaba, né? É importante, é muito importante. O atendimento é um dos itens importantes. É claro que a boa comida, mas o atendimento também é muito importante. Bom, então, meninos, quero desejar todo sucesso para vocês. Eu tenho certeza que será. E nós vamos contando. Pode deixar que eu vou contando. Olha, eu vou fazer contagem regressiva. Gente, faltam tantos dias. E muito sucesso para o Dona Maria. Muito obrigada. Eu espero vocês lá. Vai ser uma casa genuína portuguesa. Nós estivemos agora um mês em Portugal, pegando todas as receitas, tudo certinho. Até a parte da decoração também. Nós trouxemos vários itens de Portugal. E a ideia é você entrar e se sentir na terrinha. Então, espero... não vejo a hora que todos estejam lá para conhecer. Então, teremos um pedacinho de Portugal aqui com o Hugo? É, teremos um pedacinho de Portugal porque eu vou acabar por estar cá. Sou eu que vou estar à frente do restaurante. Sou eu que vou dar a cara. Portanto, eu vou acabar por, no fundo, trazer todas aquelas sensações e emoções que nós acabamos por ter na gastronomia portuguesa. Nós vamos ter isso aqui em Indeia Tuba. Então, estamos aqui à vossa espera. E com todo o gosto, todo o prazer, como nós, portugueses, sabemos muito bem a receber em Portugal. Com certeza, gente. Muito obrigada pelo momentinho que vocês tiveram para vir até aqui a Difrateli para a gente falar um pouquinho sobre essa novidade muito bacana que vem para a Indeia Tuba. para a gente falar um pouco de passagem de Portugal.